E agora não sei se tá piscando, não dá pra ver por causa do reflexo do sol, caralho viu. Bom galera, se tiver piscando aí, fecha o renoi. Ah, eu passei reto a entrada, caralho. Tá, tá piscando, tá gravando. Ei, caralho. Aqui até uma entradinha, parece. Nem porra nenhuma. Galera, vai segurando aí, ó. Ó, meio cuidado aqui nesse lugar que conheço muito, velho. Dá um bagulho, ué, louco. Bom, salve, salve galera. Tô aqui, hein. Hoje eu vou falar um negócio pra vocês. Ai, buraqueira. Sei não que eu tô muito aqui, não. Ser sincero. Meio perdido, eu tô sozinho hoje. Sem minha namorada, sem ninguém. Vão ver. Vão ver, eu acho, né. Acho, ó. A saída desse labirinto aqui. Que o vácuo Itá é louco, confio. Vão ver. Eu só preciso saber onde eu tô, velho. É sério, caralho. Já tá dando um pouquinho de desespero já, mano. Mas vamos, vamos seguir nesse lado aqui. Pra esse lado aqui, acho que não fica não. Uma saída, outra na Yasha. Você tá ligado? Falei. Já achei uma saída já. Ô, parceiro. A matinha ali eu já conheço, ó. Então não tem erro não, caralho. Acho que eu ia ficar perdido nessa porra. Como eu falei, eu já achei a saída. Vamos rasgar então. Segura, caralho. Sai, cana. Fecha os olhos. Que nem acelera mesmo, caralho. Minadinha. Outra, outra. Vá, moleque. Outra, outra, outra. Puxa no que tem mesmo, caralho. Ah, moleque. Achamos a saída dessa porra aqui, mano. Caralho, tava meio assustado lá atrás. Já não sabia no ano que eu tava mais. Mas agora a gente já achou um caminho de borda pra casa, moleque. Agora a gente vai passar um natal com a família, mano. Eu já assustei, né. Falei, caralho, não sei no ano que eu tô nessa porra. Mas agora a gente já achou um caminho de borda pra casa, moleque. Vamos ver se a gente acha a saída. Ó, é terra fofa, facinho cair. Cair. Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E aí, pro gordinho aí, pro Jorge, pro Ney, pros caras aí. É... Eu tô perto lá de onde que eu falei lá pros caras. E aí eu vim fazer a trilha. Subir esse barranco aqui, vai. Ah, barranquinho também nada a ver. Tô com uma moto de trilha aqui, eu subo até o... Nossa, pelo amor de Deus. E aí, hoje tô sem a minha namorada, né. Hoje eu posso correr, fazer o que eu quiser. Não pode abusar muito, né, que essa moto aqui é fácil cair. Vai dar uma moto com um pneu de cravão pra vocês verem. Aí, nós acelera, hein. Ó o grau, ó. É... Vou rasgar. Vai segurando aí, rapaz. Trilha de 150. Ó o barranco. Tô louco. Tá puro, viado. Ó os barrancos. Qual jeito que é? Ô louco, mano. Minha moto não tá muito boa de freio, galera. Por isso que eu tô... Bem maneirando aqui. Senão, né, já... Vai cagada, mano. Tá ligado? E agora, vou por aqui ou por ali, mano? Aqui vai sair na Gise Maria e aqui vai sair na Fazenda Graminha. Ó, vamos por aqui, né. Segura! Volou! Ó o pulo! Volou! Segura, ó o pulo! Ah! Uhul! Uhul! Será que não é vua? Ô louco, viado! Que bagulho! Show de bola! Nossa senhora! Ó, tá piscando. Doeu até o braço agora, mano. É trilha de 150. Beleza, galera? Falou, até o próximo vídeo. Fica com Deus aí. E não esqueça de se inscrever no canal. Bruno Mosca. Falou! Fui!